Olha só, Lissa! Lissa! Antônia, eu te chamo para bailar Uma roda quer festejar Esse dia que é teu e mais Mistura Teu sorriso no céu, no mar Teu carisma é estrela Que alegria é vê-la assim De branco Ou da cor que quiser chegar Mamãe, ilumina A estrada de Antônia Se é chuva, vem Pra lá, pare de ver passar Se é sol, ilumina Muita luz pra te ver brilhar Pra sempre, em tua vida, carinho Deus proteja o caminho Que o destino levar Antônia, eu te chamo para bailar Uma roda quer festejar Esse dia que é teu e mais Mistura Teu sorriso no céu, no mar Teu carisma é estrela Que alegria, que alegria é vê-la assim Que proteja o caminho Que o destino levar Se é chuva, vem pra lá, pare de ver passar Se é sol, ilumina Muita luz pra te ver brilhar Muita luz pra te ver brilhar Teu carisma é estrela A alegria é vê-la assim De branco Ou da cor que quiser chegar Mamãe, ilumina A estrada de Antônia Sim